Olá pessoal, gravando mais um vídeo para o canal para fanpage, eu sou Clésio BH de Belo Horizonte e hoje eu vou falar sobre a grosseria do padeiro. Eu tenho uma amiga no Facebook que eu nem conheço pessoalmente, eu tenho vários amigos no Facebook que eu nem conheço, mas ela é chamada Ana Cristina e ela é jornalista e ela pôs lá tipo uma crônica, um texto falando que ela foi na padaria de manhã cedo, não sei se era sábado ou domingo, chegando lá ela viu uma situação de grosseria, porque, desculpa aí está o barulho aqui, mas vamos ver se sai, uma velhinha chegou e viu que só tinha um restinho de pão, era de manhã cedo, parece que as pessoas pegaram e deixaram só o restinho e ela reclamou com o padeiro, não tem pão, não vai sair uma fornada aí e tal, ele falou, vai sair em 15 minutos e esse pão está ruim e tal, só sei que ela tentou alertar que não tinha pão bom, macio, pão quentinho e tudo, porque ela tinha o costume de ir lá e ter, e aí ela, o dom da padaria escutou lá do caixa e gritou, ah, quem fazer são os próprios clientes, que amassam os pães e tudo, e ela não se fez jogada, falou, mas isso, você tem que ver, você é o dono e tudo, e aí ela presenciou, essa jornalista presenciou uma grosseria do cara falando alto, gritando com a velhinha, e aí ela colocou isso no texto, falando logo de manhã cedo que ela foi e presenciou isso, e aí eu até comentei, são empresários assim que reclamam da cria, são empresários assim que entram para estatísticas de empresas fechadas, existem estatísticas aí no Sebrae que 10 empresas abrem, 5 ou 8 fecham e não sobrevivem depois dos 2 anos, e tudo, e tudo mais, né? Existem estatísticas, todo mundo sabe disso, que milhares de empreendimentos são abertos e fecham, e um dos motivos é esse, não atender bem o cliente, ela fez um comentário ali, sem envolver essa questão negocial, de comércio, de administração, mas no fundo é isso, né? O dono lá no caixa, gritando com a cliente, em vez de resolver o problema, pedir para que o padeiro, acho que ele tinha chegado atrasado, um negócio assim, não tinha feito pão na hora, um negócio assim, uma situação assim, em que o vez do dono da padaria, o comerciante preocupar com o cliente, com a reclamação, ele bateu boca e ignorou a reclamação e não atendeu o cliente, e isso outros clientes escutaram, até a própria jornalista, e ela acabou saindo e nem comprando pão e presenciando essa cena, né? Então é isso que serve como lição para todos os empresários, as empresas sobrevivem por causa dos clientes, né? Quem traz dinheiro para dentro das empresas são os clientes, então não adianta você querer tratar mal, você querer discutir, você querer ser descortês, que você só vai expulsar clientes, né? Então é uma dica aí, todo empresário deve saber disso, todo administrador, todo empreendedor, né? Lógico que tem clientes que não são bons e tudo, mas eu já até li, né? Que cliente bom é aquele que reclama, porque o cliente que simplesmente abandona, para de comprar, esse aí não está nem aí, aquele que reclama está dando uma chance para que o dono da empresa conserte, resolva o problema e caminhe, né? para uma boa solução, melhore o seu negócio, né? Então é isso que eu queria falar, ouça o cliente e não seja descortês, né? Dê atenção às reclamações do cliente. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, fui!